Como é que funcionam os trabalhos, o trabalho dos bombeiros voluntários de Portugal, certo? E quais as principais responsabilidades no dia-a-dia? Bem, os bombeiros em Portugal, cada município em si, tem a sua maneira de trabalhar. Portugal é onigênio, portanto, não são todos os conselhos iguais. Portanto, todos eles têm algumas diferenças. Nós temos um trabalho e uma responsabilidade, não só na área da proteção civil, que é no socorro, mas também temos a tal questão do serviço social. Portanto, que é o serviço de não urgente, ajudar as pessoas a ter o seu transporte, que há muita gente a não ter transporte, levar às clínicas e por aí fora. Portanto, isso também é um trabalho de responsabilidade quase dos coros bombeiros, porque não há empresas a nível nacional que consigam também dar capacidade de resposta para esses serviços. A maior responsabilidade, sim, nos coros bombeiros é a nível do socorro. Cada vez mais no pré-hospitalar, que neste momento, queira ou não queira Portugal, cada vez mais temos uma população mais envelhecida. Portanto, e a parte dos incêndios e de outras atividades. E isso é interessante, que muitas vezes as pessoas pensam que os bombeiros vão viver a apagar-fogo, e vai em prédios, nas florestas, e não é bem assim. O pré-hospitalar é muito forte nos bombeiros. Sim, grande parte. Nós temos concretamente a porcentagem, mas diríamos que 90%, se não mais, o nosso trabalho é a nível do pré-hospitalar. Aquela questão que o comandante já falou, do emvelhecimento, depois também depende das próprias situações. Nós, por exemplo, lá em Valão, temos muitas situações de dificuldades respiratórias, está associada ao trabalho das minas, que era muito comum. Portanto, cada município, digamos assim, traz suas características. Por outro lado, também temos a questão de termos uma grande diversidade de autostradas, estradas nacionais, o que faz com que haja imensos acidentes de viação. Portanto, acaba por ser grande parte do trabalho que nós desempenhamos direcionado para o pré-hospitalar. Depois temos tudo o que complementa. Temos a questão dos incêndios, temos a questão da formação, a formação de empresas, formação das escolas. É uma diversidade de situações que nós temos no dia-a-dia. Portanto, ali não há paragem, não é? Está sempre qualquer coisa a funcionar durante 24 horas. É assim para andar.